Gente, vocês não sabem o que me aconteceu, olha, sem travões, a Chitara, sem travões. Está vazando o óleo, pá. Olha. Sem travões, não sei o que se passou. A Chitara me dando problema, cara. Fogo. Olha uma irmãzinha da Chitara aqui com uma caixa, uma box. Esse escape é mesmo feio, né, cara? Com catalisador, com tudo. Olha, essas aqui estão firminhas. Essas estão firminhas. E aí Tchau, tchau.